Eu trabalho com marketing digital desde os 12 anos. Parece uma mentira, eu até vi esses dias no Facebook, as mentiras que as pessoas mais contam em entrevistas de emprego. Você viu isso? E tinha um rapaz que falava assim, olha, eu trabalho há 20 anos e o cara tinha 35 anos. Falei, cara, era uma resposta que com certeza eu daria. E não é mentira. Então eu trabalho com marketing digital. Eu trabalho desde pequeno, eu sou de São Carlos, o interior de São Paulo. Em São Carlos ou você trabalha ou você vai namorar. Como eu era gordinho, não conseguia namorar, eu fui trabalhar. E montei um BBS, montei um provedor e vim para São Paulo. Eu acho que a grande chance que eu tive foi juntar tecnologia, que eu aprendi todos esses anos, com o marketing, com o digital. A gente fala muito, e eu quero dividir muito com vocês, é muito mais um bate-papo essa nossa conversa. Porque a Vivi falou assim, gente, Pedro, às vezes a gente que trabalha no dia a dia do marketing digital, a gente acha que coisas simples são conhecidas de todos. E eu tomei a liberdade, peço desculpas para quem esperava um nível muito alto, mas eu trouxe coisas muito básicas para a gente começar com o marketing digital. É básicas mesmo. Porque às vezes é tão comum no nosso dia a dia, que para muita gente, principalmente para quem está começando agora, não é tão claro assim. Então eu trouxe algumas ideias para vocês. Vai ser muito difícil falar com vocês depois de uma palestra do Doc, que o Doc é um showman, então super engraçado, traz dicas para caramba. Então, por favor, gente, expectativa muito baixa, porque não é igual o Doc. Eu vou te passar algumas ideias, algumas coisas do que eu aprendi nesses últimos anos, com busca de descontos, com Black Friday e com as empresas que eu acabei criando aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, essa última empresa, estou indo para algumas startups, e essa é a nova startup que eu estou lançando no Brasil, que é uma empresa de big data para marketing digital. O que a gente faz é juntar dados, juntar tecnologia para fazer ativação de marketing. Só um minutinho. O rapaz está pedindo se pode aumentar um pouquinho o som, não sei se é possível. É? Tá. Espero que ajude, eu acho que não pode muito por causa da feira, tá? Bom, gente, o que mudou do que a gente aprendeu de marketing digital? Queria só fazer uma pergunta para vocês. Todos aqui têm interesse de abrir um e-commerce, eu já tenho um pequeno e-commerce na internet? Essa é a ideia de vocês? Quem cuida do marketing de vocês? Vocês? Ou, quando vocês contratarem, quem vocês vão contratar? Publicitários? Marqueteiros? É isso? Esquece, gente. É engenheiro. O principal ponto de marketing digital hoje no país são esses malucos de engenharia. Se você não tem um baita de um engenheiro, um baita de um tecnólogo do teu lado, toma cuidado, porque esses caras vão revolucionar o marketing digital. O marketing digital hoje, no mundo, a gente fala sobre dados. É você entender o consumidor, você entender o perfil desse cara. É claro, eu sou publicitário, por isso que eu falo isso, eu me ataco. Mas você precisa juntar as duas tendências. Entender os comportamentos de compra, entender neuromarketing, entender os botões de compra do consumidor e juntar isso com um maluco, nerd de tecnologia, que vai dar todo o suporte para vocês. Se vocês não tiverem isso, procurem tecnologia no mercado que possa oferecer isso. E não estou falando da Macazie. Hoje você tem ferramentas, milhões de ferramentas na internet que possam fazer o trabalho de entendimento do teu consumidor. Eu não sei se a gente... Quem é mais velho, eu me incluo nisso, a gente fala muito de CRM, muito daquela carteirinha digital. Vocês lembram disso? Quando você entra num lugar, o seu Zé sabe que produto você quer. Gente, como a gente vai fazer isso no mercado com um milhão de pessoas passando no teu site? É praticamente impossível. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar isso para vocês. Se a gente não souber lidar com essa quantidade absurda de informações, com certeza a gente vai jogar dinheiro fora do marketing digital. Marketing digital não é como o offline que a gente está acostumado, que eu estava acostumado. É uma comunicação, uma mensagem para o usuário. Se você não fizer isso, provavelmente você está jogando dinheiro fora. Vamos lá. Quais são os potenciais do mercado de e-commerce? Gente, o que eu recebo de pessoas que querem abrir um e-commerce, que têm a vontade de abrir um e-commerce, acho que é muito da vontade de vocês, gente, é difícil para caramba. Se vocês acham, se vocês estão abrindo um e-commerce, porque vocês vão ser patrão, ou porque vocês vão ganhar muito dinheiro, vocês estão num lugar errado. O e-commerce, mais do que nunca, é muito, muito trabalho. Tem alguém que tem uma PME, um e-commerce que acabou de lançar? Você trabalha para caramba? Cara, é muito trabalho. Então, é muito, muito, muito trabalho. Então, o que eu vou dar para vocês, algumas dicas para tentar resolver, para tentar ajudar nesses pequenos trabalhos. São dicas super simples, mas que vai tentar ajudar nessa brincadeira aqui. A gente espera um crescimento de 25 bilhões de dólares em 2017 para o e-commerce. E, gente, isso não é nada perto. O e-commerce hoje é em torno de 1% a 1,5% do faturamento do varejo tradicional. Nos Estados Unidos, no México, bate taxas de 15%. Olha o potencial que a gente tem de crescimento. Mas, por favor, vendam produtos que seu... Alguém acha, em sã consciência, que vai vender TV na internet e vai conseguir competir com o Walmart da vida? Para com isso. Vocês têm que procurar nichos. Eu acho que a grande sacada para a gente que é pequeno, para a gente que está começando o negócio, é procurar nichos de mercado. E eu vou tentar mostrar alguns números para vocês. Bom, eu falei 25 bilhões. A gente deve chegar em 63 milhões de usuários em 2014. É muita gente. A gente está falando, pelo menos, de umas cinco São Carlos. Brincadeira, é muito mais do que isso. Vai crescer. O mercado tem muito para crescer. Tem um potencial muito grande. Mas, gente, não adianta fazer o que todo mundo faz. Esse é um exemplo, um gráfico que eu trouxe para vocês, que foi lançado pela EBIT. Não sei se todo mundo acompanha. Super importante. É bitempresas.com.br. Todo semestre, se não me engano, eles lançam web shoppers, que são informações sobre o mercado de internet. Copiem isso. Para vocês terem um cheiro do que está acontecendo no e-commerce. Moda e acessórios, há muito tempo, já passou todas as vendas das outras categorias. Gente, vocês sabem mais ou menos qual é a margem de a venda de um notebook? É de 2% a 3% no teu bolso. De moda, 200%, 300%, 400%. Se vocês quiserem abrir alguma coisa, abram com um produto que tenha margem e que as pessoas procuram comprar na internet. Então, se vocês procuram ganhar dinheiro, tem um livro que eu amo, chama Oceano Azul. Vocês já leram esse livro? Esse Oceano Azul, ele fala assim, gente, faça, compita, busque negócios para trabalhar em um mercado que não está tão prostituído. Se vocês acham que vão conseguir vender TV, é muito difícil. Procurem mercados crescentes, que nem moda, e que tenham margem para vocês poderem queimar. Vamos lá. Outro exemplo é o caso do Black Friday. Eu trouxe o Black Friday para o Brasil em 2010. Gente, eu nunca imaginei que ia ser o que está sendo hoje. O Black Friday, ele quatriplica, quintuplica de tamanho todo ano. O que mostra isso para a gente? As pessoas. Se você tiver uma oferta legal, se você reduzir isso por um tempo, que a gente chama de neuromarketing, outra coisa que eu falo para vocês, estuda em neuromarketing. O caso do Black Friday é um exemplo muito claro de neuromarketing. Você reduz o tempo de compra das pessoas, o Black Friday é somente 24 horas, você oferece um desconto para aquele momento, então isso mostra faturamentos na casa de 424 milhões de reais em um único dia. Isso é a data que mais vendeu na história do e-commerce nacional. É mais do que Natal. Tem gente que fala que o próximo ano eu não vou receber presente de Natal. Papai Noel vai ficar puto comigo e não vai trazer porque eu trouxe o Black Friday para cá. Então, tem muita oportunidade, gente. E como a gente se aproveita um pouco dessas oportunidades? Bom, vamos lá. Todo mundo aqui provavelmente deve falar de anúncios pagos. Vocês devem trabalhar com anúncios pagos. E quando eu falo de anúncios pagos, acho que o que vocês fazem? Google AdWords, Bing. Existe um mercado... Gente, mas não é só isso. É legal, é bacana, mas é caro. Quando o Submarino começou no Brasil, o clique médio, o CPC médio de cada consumidor que você trazia para dentro do seu site era de torno de 5 a 10 centavos. Não sei se vocês têm histórica, mas hoje, comprar uma palavra TV, por exemplo, custa 10 reais. 15 reais. Imagina o que você tem que trazer de consumidor. E outro ponto importante, pessoal. Todo mundo tem a ideia que abrir um e-commerce é super simples. É barato. Eu vou gastar 10 mil reais, eu vou num site, eu vou na VTX, na VTX é muito mais caro, claro, mas eu vou numa VTX, eu vou contratar o negócio. Gente, não é suficiente. Dentro do teu planejamento, tem um negócio que se chama custo de aquisição de consumidor, custo de aquisição de cliente. Nunca tiram essa palavra da tua cabeça. Quanto custa para trazer um consumidor para dentro da tua casa? Quando a gente fala de offline, que, pelo que a Vivi falou, é a maioria de pessoas que têm essa experiência, cara, é só você abrir um aluguel e essas pessoas vão passar na frente da tua loja. Na internet não existe isso. Então você tem que gastar. Aquele dinheiro que você economizou na reforma da tua loja em detrimento de abrir um site, você vai ter que gastar duas, três, quatro, dez vezes mais para trazer o consumidor para dentro de casa. Isso é muito complicado de fazer. Então tomem atenção a esse cuidado. Na hora de planejar, na hora de abrir teu negócio, pensem no custo de aquisição do cliente, custo de aquisição de usuário. Tem dezenas de planilhas que te ensinam a fazer esse custo, a analisar esse custo, para você entender se teu negócio é lucrativo ou não é lucrativo. Vamos lá. Eu estava no navio do E-Commerce Brasil. Quem nunca foi, é uma grande oportunidade para a gente fazer um network. Eu convido todos vocês. E tinha um cara, rede de afiliados é um negócio que tem há pelo menos sete, oito anos aqui no Brasil. Todo mundo sabe o que é rede de afiliados? Alguém conhece? Gente, esse é um modelo que, para minha surpresa, uma das minhas empresas nasceu no conceito de rede de afiliados. O que significa? O meu, eu pago, eu entro nessa rede de afiliados, que aqui existe a Lomadi, a Filho, Xanox da Vida, são empresas que você se cadastra dentro dessas empresas, o teu e-commerce, e você só ganha dinheiro, você só paga pela venda efeituada. Olha que lindo isso. As pessoas, os anunciantes, os publishers, as mídias, elas vão divulgar o teu produto. E você só vai pagar esse anúncio se esse anúncio se converter em vendas. Que a gente chama de CPA. Custo por aquisição, custo por venda. Então hoje, para vocês terem uma ideia, hoje você faz um anúncio dentro de uma Lomadi da Vida, você paga 10% do valor do produto final, ou seja, você tem uma camisa de R$ 100, você vai pagar R$ 10 para o cara que vendeu a tua camisa, só se ele vendeu a tua camisa. Então tem um mercado muito legal para vocês procurarem aí. E que poucas pessoas ainda não conhecem. É básico, mas eu acho que vale a pena vocês estudarem isso. White Label. Isso eu acho que é muito legal. Eu conheci uma história quando eu estava viajando, o grupo do E-Commerce Brasil, a gente viaja muito para conhecer outros cases lá fora. E eu conheci um case, esse é um case do Climatempo, não sei se vocês conseguem enxergar, chama Shopping Climatempo. É um cara que pegou a marca do Climatempo, se conectou a um comparador de preços aqui do país e criou essa página. Qual que foi a sacada desses caras? Eu vou mostrar produtos de acordo com o clima. Então, se está chovendo, eu vou mostrar produtos de frio ou, sei lá, capa de chuva, que é básico. Se está calor, eu vou mostrar um ar-condicionado e assim por diante. Então, ele juntou essas duas coisas. Às vezes, vocês têm marcas que vocês podem, não necessariamente, abrir um E-Commerce, mas se juntar alguém em criar isso. Um caso que eu vi que é muito famoso lá fora é aqueles relógios, quem viaja muito para fora compra aquele relógio Gas, de uma marca famosa. Não sei se vocês sabem, mas a Gas nunca vendeu relógio na vida e o cara que produz o relógio estava quase quebrando. E esse cara teve uma ideia que a gente chama de white label. Olha, eu entro com o meu produto, você entra com a tua marca e a gente vende esse produto. Hoje é um dos relógios mais vendidos nos Estados Unidos. Então, pensem como vocês podem se aproveitar do white label. Será que vocês têm alguma marca junto com algum outro parceiro que possam servir? Que possam criar um produto novo? Será que vocês, gente, eu conversei com umas duas ou três pessoas aqui de agências de viagens. No lugar de você criar a tua agência de viagens, usa a marca do Walmart e cria o Walmart Viagens, o FENAC Viagens. Se alguém trabalha com pneu, o Walmart Pneus usa a marca, usa o poder desses caras e começa a prestar um serviço. E é isso que a gente chama de white label. Eu acho que tem, precisa ser criativo para a gente lidar com esses caras que investem milhões de dólares, você precisa ser criativo. Acessoria de imprensa. O Busca de Contos, o Black Friday, ele só aconteceu por um negócio que se chama assessoria de imprensa. não sei se vocês sabem, mas o editor de jornais, o jornalista, ele está carente de informação. Tudo o que vocês leem hoje, a grande maioria do que vocês leem hoje, são materiais que foram criados para servir disso. O que é o trabalho de um assessor de uma empresa boa? é criar histórias para que elas sejam divulgadas em jornais, revistas e portais. Quando eu lancei a Macazi, eu fiz, Macazi inicia operações no Brasil, aí eu já chuto o pau da barraca para tentar acabar com o dinheiro jogado fora no lixo. Vocês têm que criar uma história. Vocês, eu sou de São Carlos, do interior de São Paulo, acho que tem muita gente do interior, vocês sabem a dificuldade que é vencer em uma capital que nem em São Paulo. Isso é história. Mostrar o progresso de vocês, contar um pouquinho da história de vocês, do que vocês fizeram, do que vocês sofreram e o que vocês podem enfrentar, isso é uma história para vocês. Então, usem a seu favor. Criem essa história, busquem um amigo que é um jornalista que vai escrever um release que a gente fala e divulguem isso para a mídia. A chance de conversão é muito grande. Se eu pudesse falar para vocês, onde mais traz resultado para um Black Friday e para um busca de descontos, é em assessoria de imprensa. É porque, se pensa como consumidor, vocês acreditam em uma publicidade de um jornal ou vocês acreditam no que está escrito dentro do jornal? Então, isso é muito forte, gente. Poucas pessoas usam no Brasil. Usem assessoria de imprensa a favor de vocês. Usem, tentem criar uma história, tentem identificar uma história, tentem encontrar um problema, escrevam sobre isso e batem na porta de jornalistas para divulgar a tua história. Boca a boca, que a gente chama de referral marketing. Gente, isso é muito comum lá fora. Eu nunca, é muito, muito difícil de ver isso aqui no país. Existe um estudo que fala que o melhor vendedor do teu produto é o teu amigo. quando eu era pequeno, como eu disse para vocês, eu era bem gordinho. As pessoas, porque eu trabalhava com internet e era gordinho, toda vez eu era o cara que era procurado para falar sobre tecnologia. Pedro, pelo amor de Deus, que notebook eu compro, que computador eu compro, eu tenho trauma disso. Então, se vocês precisarem de dica, não peçam para mim sobre computador, pelo amor de Deus. Isso é boca a boca. Isso é referral marketing. nada melhor do que vender o teu produto um cara que acredita na tua marca. Gente, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver uma palestra agora do Juliano da Netshoes. Ele falou muito sobre isso. Eles descobriram que para de trazer gente que nem maluco para dentro do site da Netshoes. Eles trouxeram uma experiência legal para o consumidor, fizeram fidelizar e esse cara que teve uma grande experiência começou a indicar a Netshoes. E além de indicar porque ele gosta do produto Netshoes, da experiência Netshoes, ele ganha dinheiro. Hoje é possível fazer, você pode hoje sistemas que você paga um dólar por usuário indicado, que é nada. Você põe os sistemas hoje no seu e-commerce e fala assim, cada pessoa que você indicar para o meu e-commerce, eu te dou 10 reais. Gente, deixa o consumidor ser seu vendedor. Usa massa, usa as redes sociais para essas pessoas indicarem produtos. Essas pessoas, se elas gostarem do seu serviço, elas vão indicar, vão ganhar dinheiro e, de novo, vocês vão ter que pagar adiantado. Você só vai pagar essa venda se ela se concretizar. Então, usem muito boca a boca para potencializar o negócio de vocês. Alguns exemplos, depois, se vocês quiserem, eu vou deixar meu e-mail no final, eu passo uma lista de sites que têm esse tipo de tecnologia. de como eu coloco o sistema boca a boca no meu site. Como eu coloco o sistema de indicação no meu site. Usem e abusem disso. É um jeito super barato de trazer consumidor e super efetivo, porque quem indica é o amigo e não é você que está falando da sua publicidade. Inteligência de e-mail marketing. Quando eu comecei com busca e descontos, a gente era um site e depois a gente virou uma base de e-mails. Hoje, busca e descontos tem mais de 20 milhões de e-mails e eu lembro até hoje que vira e mexe algumas empresas do mercado ainda me procuram para falar Pedro, como você faz para o busca e descontos ter 20 milhões de e-mails? Como você faz o busca e descontos faturar o que fatura indicando nossos produtos? Gente, e foi engraçado, acho que dois anos atrás eu fui em um dos top 5 e-commerces do Brasil que me convidaram para fazer uma palestra para esse pessoal e eu cheguei para esses caras assim, eu tenho uma super dica para aumentar suas vendas do e-mail. Falei, puta, o que é? É alguma tecnologia? Não, dividi entre homem e mulher. Gente, as pessoas não segmentavam, esse top 5 do e-commerce nacional não segmentava os e-mails deles por homem e mulher. Eu cansei de receber e-mails de depilação de compras coletivas, eu não uso isso, pelo amor de Deus. Então, a gente tem dois jeitos de trabalhar com e-mail aqui no país. Primeiro, o e-mail Marte não morreu. Ela é um dos maiores, se não o maior, gerador de vendas para o nosso e-commerce. Mas, para você ganhar dinheiro com o teu e-mail, você precisa trabalhar muito. Vocês não acham que vai criar um layout só, vai dar um send para toda a tua base, que vai dar resultado. Isso não existe. Tem que ter inteligência, tem que ser esperto para fazer marketing. Começa com essa segmentação que eu falei com vocês. Homem e mulher, pessoas que procuraram tal, produtos que procuraram Y. Eu vou confidenciar para vocês. O busca de desconto só cresceu porque a gente criou um projeto que se chama Projeto Bucket, que são pessoas que clicaram em TV nas últimas três semanas. Pessoas que procuraram, clicaram em X nas últimas quatro semanas. Em telefônica. E eu só mandava e-mail para essas pessoas com o produto que ela procurou. Eu fazia isso na mão. Há dois anos atrás, a gente fazia isso na mão. Eu filtrava clique por clique e fazia um redisparo de produtos do que ela clicou na mão. É trabalhoso, gente. De novo, ter um e-commerce hoje é muito trabalho. Mas é possível. Então, a gente cresceu muito. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente foi melhorando, foi melhorando esse processo. Hoje, o que você... Acessar o site do Busca de Descontos, acessar o site dos parceiros de tecnologia nossa, acessar o NetSchools, a gente entende esse comportamento e te manda um e-mail com as ofertas que você procurou. Gente, é serviço. O e-commerce, ele tem que ser um prestador de serviço. Para de mandar spam para os seus consumidores. Você tem que criar um serviço com esse consumidor. Eu já errei muito lá atrás. Eu já mandei muito spam, já fiz muita coisa errada. Mas a gente perdeu esses caras. Um cara que clica no opt-out da tua base de dados é uma vez só para esse cara sair da tua base. Você nunca mais traz esse cara para dentro. Então, tratem esses caras que sejam 1, 10, mil ou 20 milhões que nem a gente tem como a coisa mais sagrada que vocês têm. Se vocês não fizerem isso, esse cara vai sair e vai no concorrente a um clique de distância. Comparadores de preço. eu vejo as pessoas investirem muito dinheiro em AdWords, mídia, display. E eu vejo poucas pessoas falando de inteligência para comparadores de preço. Eu vejo agências sendo criadas para trabalhar com AdWords. Mas você vê poucas agências ou poucos negócios focados em comparadores de preço. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um produto que a gente criou lá dentro do busto que se chama GoPri. Esse GoPri, gente, nada mais do que é o ROI que a gente tem em comparador de preço. Eu anuncio em todos os comparadores de preço. Todos. Mas, se esse produto me dá ROI, me dá retorno de investimento, me dá dinheiro, esse produto permanece no busca-pé. Se não dá, eu tiro esse produto. Eu pergunto para todo mundo, quantas vezes você criou ou usou uma tecnologia para poder otimizar, estopar ou startar campanhas dentro de comparadores de preço. Poucas pessoas eu vejo isso acontecer. E hoje tem empresas que nem a GoPri que fazem esse tipo de serviço. Ele entende se aquele produto que você acabou de anunciar dá resultado. E se não dá resultado, ele para. Gente, de novo, isso é marketing, isso é número, isso é engenheiro, isso é nerd. Então, a criação, o entendimento desses números vão possibilitar a gente trabalhar. Eu vou correr porque a gente só tem dois minutos. Então, falei dessa... Desculpa, estou voltando. Marketplace. Gente, quantas... Pelo amor de Deus, tem submarino aqui, tem americanas aqui, tem caras. Usem a mídia desses caras a favor de vocês. Eu tenho um super amigo meu que acabou de abrir uma distribuidora de vinhos e no lugar de fazer propaganda de vinhos, não conhece nada, ele sabe de vinho, mas não sabe nada de AdWords, nada de marketing digital. Cara, deixa que esse grande venda para você. Esse é um baita cara para você estar dentro. Enquanto vocês não forem grandes, Netshoes começou no Mercado Livre, que é um marketplace de produtos. Comecem. Se vocês têm produtos, vocês têm... Comecem nesses lugares. Entendam como funciona, entendam qual é o produto, mais buscado do teu cliente, qual é o produto que dá margem. E aí depois vocês fazem o spin-off e começam a ter seu próprio website. Mas aproveitem. Eu conheci um cara nos Estados Unidos que o cara faturava 5 milhões de dólares por ano só com 5 produtos, usando o marketplace. Ele descobriu que tinha um pão duro, não sei se as pessoas conhecem, aquele coisa de limpar, de raspar bolo. Ele descobriu que era aquele produto mais vendido no Amazon. Mais vendido no Amazon. Ele descobriu que aquele produto custava 5 dólares na Amazon e ele podia comprar por 50 centavos de dólar na China. Esse cara comprou 5 containers por 50 centavos, trouxe para os Estados Unidos e hoje é um dos maiores vendedores de pão duro da Amazon. Com 5 produtos, ele vendeu 5 milhões de dólares. Então, não precisa ser difícil, gente. Dá para ser inteligente usando o poder que a gente tem, que é um caso do marketplace. Às vezes, vocês têm produtos que vocês podem colocar vinho, pneu, produtos para criança. Comecem a colocar seus produtos aqui. Negociem muito bem porque esses caras vão querer meter a faca em vocês. Negociem. Mas é um grande primeiro passo para a empresa de vocês. Targeting e retargeting. Gente, isso é super importante eu acho que é o que a gente está em moda agora, que a gente chama de mídia programática. Eu acho que a grande sacada do targeting e retargeting a gente chama de cookie pool. Entre a gente, a gente fala de cookie pool. Não sei se vocês já ouviram esse conceito. Algumão de vocês já passaram na Dafit, Netshoes, e depois aquele produto perseguiu vocês por outros sites? Isso chama retargeting. O que é a sacada por trás disso? Existem excessos, gente, de uso desse tipo de tecnologia. Mas se você fizer muito bem feito, é muito bacana. O que essas empresas fazem? Ela cuca você quando você passa pelo site e depois ela tenta fazer um retargeting. E você saiu do site, ela tenta te puxar para dentro de novo. Isso é super, funciona muito, muito bem. Taxa de conversão altíssima. A grande sacada, na minha visão, que poucas pessoas usam aqui no Brasil, que eu chamo de vendas não sazonais. vocês sabem mais do que ninguém, quanto custa para anunciar no Natal, no Black Friday? É muito caro. Minha sugestão é, façam campanhas fora de períodos sazonais, culcam todas as pessoas que passaram pelo teu site e durante o Black Friday, durante o Natal, durante o Dia das Mães, durante o Dia das Crianças, você faz um retargeting em cima dessas pessoas. Mas você já sabe o que esse cara quer, você já sabe que produto ele quer, você sabe o que ele está procurando. Então, para de gastar para tentar atingir todo mundo no Natal, que é caríssimo. A gente não tem dinheiro para isso. Então, cuca esses caras antes, entende o comportamento desses caras antes e depois, você só faz campanha de retarde para esse cara. Aproveitem o poder do cuque, enquanto ainda existe. Métricas importantes, pessoal. Acabou? Então, o ROI, sempre retorno de investimento, conversão, e mais importante, que ninguém olha lifetime value. olhem a vida desse consumidor dentro do teu site. Para de olhar a ROI, olha a conversão, perdão, gente, mas nunca esqueçam da lifetime value. Às vezes, você perde na primeira venda, mas você consegue esse consumidor para sempre no teu site. E ponto de atenção, que eu vou deixar isso para uma próxima palestra, mas, gente, tomem muito cuidado com fraude. É muita, muita fraude. Vou te dar um exemplo da ClearSale que a gente ouviu esses dias. Existem pessoas que fazem pedido no nome do teu cliente, as pessoas entregam normalmente, porque foi aprovado, entregam na casa daquele cliente, só que aquele cliente não pediu aquele produto. Certo? O entregador, aí ele se liga para a empresa que acabou de entregar o produto e pede para vir buscar o produto e entrega errado. Adivinhem quem vai buscar esse produto? O ladrão. O ladrão faz a compra verdadeira, entrega um produto que não foi pedido e na hora de buscar ele pega esse produto para ele. Então tem muita fraude que a gente nem imagina que acontece. Conversem com empresas sobre isso. Elas vão te dar tudo o que existe de mercado. É um investimento que precisa ser feito. Atendimento, não esqueçam o atendimento das suas lojas, dos seus sites. Muita gente peca por isso. De novo, experiência do consumidor? Logística. Gente, acabei de falar com o pessoal da Total Express, logística não escala, logística não é elástica. Você tem que se planejar com esse cara para entregar teu produto. Se duplicou as vendas, ele não consegue duplicar os carros, os entregadores do teu site. E lembre-se, vocês estão gastando um baita de um dinheiro antes. Pelo amor de Deus, não deixem de investir a logística, que é a experiência do teu consumidor. Meio de pagamento, muita perda de meio de pagamento. Deem opção de pagamento. Disponibilidade, Black Friday mostrou que é um problema sério no Brasil. Da noite para o dia, o site multiplica por 10, por 20, por 30. Vocês precisam ter empresas sérias que trabalham com vocês para dar conta dos picos de acesso. E para o final, precificação. hoje existem tecnologias, inclusive tem umas duas ou três empresas aqui no evento, que te ajudam a fazer precificação de produto. Para você nem ser muito caro quando o seu concorrente está mais barato, ou aproveitar a oportunidade de aumentar o preço quando ninguém dos seus concorrentes tem esse produto em casa. Gente, muito obrigado. Espero que eu posso ter ajudado de alguma coisa. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti